E ter uma música gravada pelo Martinho, pra mim, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Então, participando aqui do DVD dele, pra mim, é uma segunda coisa maravilhosa. E a terceira coisa, mais maravilhosa ainda, é que eu vou apresentar uma cantora. Uma cantora pra quem a Sara e eu vamos fazer uma música e ela vai gravar. Já vai. Vocês conhecem? Simone. Obrigada, Chico. Obrigada, boa noite. Durante esses anos, eu venho gravando coisas do Martinho. E uma vez eu fiz um disco inteirinho, só com músicas dele, que foi uma alegria e foi muito bom. De eu ter feito. Obrigada. Você é a Cleo. Bom, vamos lá? Você é demais Muito mais demais Sentimento lindo Sentimento lindo E se permitiu O que bem quiser E se permitiu A fazer de mim O que bem quiser Benzinho, vida minha transformou Extrapolou Me envolveu Me envolveu E agora tem de ser Meu namorado Danadinho, danado Tudo em mim é seu Só sei Só sei o meu desejo E a minha paixão Só sei o meu orgasmo E a minha emoção Minha luz, meu som E o meu cantar Você é com quem quer Você é com quem quero me casar Danadinho, danado Será todo meu Danadinho, danado Tudo em mim é seu Danadinho, danado Tudo em mim é seu Benzinho, vida minha transformou Extrapolou Me envolveu E agora tem de ser Meu namorado Danadinho, danado Danadinho, danado Danadinho, danado Tudo em mim é seu Só sei o meu desejo E a minha paixão Só sei o meu orgasmo E a minha emoção Minha luz, meu som E o meu cantar Você é com quem quer Você é com quem quero me casar Danadinho, danado Será todo meu Danadinho, danada Tudo em mim é seu Danadinho, danado Será todo meu Danadinho, danado Danadinho, danado Tudo em mim é seu Vem logo Vem curar sua negra Que chegou de porra E na da boemia Vem logo Vem curar seu nego Chegou de porra E na da boemia Vem logo Vem curar sua negra Que chegou de porra E na da boemia Danadinha, danado Danadinho, danado Será todo meu Danadinha, danada Vem às vezes Danadinho, danado Será todo meu Danadinha, Danada Danadinha, Danada Tudo em mim é seu Tudo meu é seu e vem logo Vem curar sua nega que chegou de corre lá da Boemia Vem logo Vem curar sua nega que chegou de corre lá da Boemia Vem logo Vem curar sua nega que chegou de corre lá da Boemia Vem logo Vem curar sua nega que chegou de corre lá da Boemia Danadinho, danado, será todo meu Danadinho, danado, tudo meu Você é demais Você é demais Obrigado